A CIDADE NO BRASIL Recebi o convite mais uma vez para fazer esse filme, a trilha desse filme a parte de direção musical que vai ser produzida para um filme onde predominantemente se passa em um ambiente de ensaio com músicos tocando O desafio do filme é exatamente essas ações dramáticas dos personagens recortadas pelas músicas do repertório do Lupicino que é um repertório completamente dramático fundamentalmente emocional e as temperaturas de cada música diante de cada cena tem que corresponder ao que as tensões e aos coloridos ali das emoções dos personagens diante da trama. Então é um trabalho muito interessante fazer com uma música que vai ser produzida e gravada ao vivo mesmo, esses ensaios as músicas vão ser a própria trilha do filme Agora vamos, minha filha, Maria Rosa A gente quer aproveitar ao máximo da verdade, né? do tocar, do improviso e essa música inclusive pode ser a própria trilha do filme, de outras sequências já tem uma integração entre a música do espetáculo e a música que vai ser como a própria trilha do filme a música ocidental Mas se soubessem dizer Não há alto Não há sal 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 Não há sal